A macro região integrada em tempo real, vamos direto para a cidade de São Carlos. Vitor, a construção de um muro tem dado o que falar por aí, né? O que está acontecendo? Oi, André, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Esse problema é aqui na rua Oswaldo Danone e o problema já consiste aqui, de acordo com os moradores que reclamaram com a gente, um muro está tirando o sossego deles que não tem uma calçada para transitar. Estamos aqui com o morador Roberto. Roberto, explica essa situação para a gente desse muro que tira o sossego de vocês. Boa tarde. Pois não, muito boa tarde. A indignação dos moradores de toda a região aqui é pelo fato da Rumo Logística, que tem a concessão, detém a concessão da ferrovia, ter construído um muro simplesmente na guia da calçada. Ou seja, os pedestres não têm opção para caminhar por aqui, melhor dizendo. Do outro lado nós temos uma calçada que está obstruída parcialmente no fundo de algumas propriedades e aqui não dá para caminhar. Ou seja, minha esposa presenciou um senhor, quase vira a ser espremido nesse muro aqui, por conta de um carro que virou em velocidade aqui, aliás, o que é muito comum aqui. Quando vem um carro num sentido e o outro no outro, fica impraticável. O pedestre não tem por onde caminhar. Nós estamos na proximidade de um hipermercado aqui, onde todo mundo vai fazer compra, com sacolas de compra, senhoras idosas, carrinhos de criança e estão nessa situação aqui. Não tem por onde andar, a não ser na rua, correndo o risco de serem atropeladas. Essa é a indignação de todo mundo da região aqui. E vocês foram notificados sobre essa obra, essa construção que ia ser feita? Quando minha esposa viu num determinado dia, já estavam construindo. Não, não fomos de forma nenhuma comunicados disso. Houve um comunicado, minha esposa se comunicou com a prefeitura e a informação é que veio, é que eles iriam observar, vieram, mandaram até fotos para minha esposa, mas disseram, segundo o que disseram para ela, que não tinham força para deter a construção da Rumo. Então a pergunta é a seguinte, como é que fica essa situação? Nós vamos ficar nessa situação sem calçada para pedestre, correndo o risco a qualquer momento de vidas serem perdidas por conta dessa construção absurda na guia? Pois é, André. Está aí, fica o questionamento do morador, então, a toda a parte da prefeitura aqui da cidade de São Carlos. Pois é, Vítor, a situação é difícil, envolve o poder público, porque a gente está falando de calçada, e a gente percebe que o lado que existe o calçamento tem os postes, então o cadeirante não dá nem para passar. Você entrou em contato, o que a prefeitura falou sobre isso e a empresa também? Exatamente, a prefeitura ainda não se manifestou sobre a situação, já a Rumo Logística, que é a empresa que administra as linhas ferras, falou que foi uma questão de melhoria aqui para o pessoal, já que a faixa está invadindo aí uma área deles, né? Então, falaram que eles fazem essa renovação, eles fazem esses muros para deixar mais seguro para a população, visto que já que a pista invade uma área da própria Rumo, viu, André? É, vai precisar entrar no consenso aí com a prefeitura para ver se melhora também, porque não dá para o pedestre caminhar aí pela rua, né? Muito obrigado pelas suas informações, viu, Vítor?